Esse é o Sabo, um dos novos personagens que foram lançados na update do Anime Adventures, e basicamente eu peguei ele. Ele é um mítico muito especial, onde ele tem o elemento fogo, e ele é físico, e mais algumas coisinhas. Então ele veio junto do update, e nós conseguimos pegá-lo, e cara, basicamente vamos testá-lo e ver o seu verdadeiro poder. Será que ele é capaz de entrar no meta? Será que não? Eu já joguei um pouquinho com ele, mas eu não vi as habilidades, eu não testei, eu só simplesmente coloquei ele, e fui jogando pra poder pegar algumas kills, né? Já que eu ia fazer algumas coisas e eu não podia gravar pra vocês antes do personagem, eu quis aproveitar pra pegar kill, porque depois, meu parceiro, que a gente pega o mítico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o pá. Então, vamos lá testar ele de verdade. Então vamos ver como é que funciona o nosso querido amigo Sabo. A gente precisa colocar ele aqui, na verdade eu já coloquei, e eu quero colocar ele aqui novamente na frente, pra gente ver como é que é o ataque dele. Ah, ele usa o Dragon Clown, né mano? Aí, aparentemente... Ele tá level 53, mas ele dá 1045 de dano, 9.1 de SPA e 27.7 de range. A gente consegue mais um upgrade, basicamente, dobra o dano, o cooldown ali não diminui, o coito só aumenta. Agora a gente ganha uma nova habilidade, que seria o Dragon Clown, né? Deixa eu ver aqui, ó. O Sabo sobe e dá tipo um soco na direção, entendi. Tá, agora tem como a gente evoluir ele, e daí ele vai ganhar o novo ataque dele, que é o Dragon Clown. Que deixa eu ver aqui, caramba, o Sabo tá muito bem feito. Vamos ver como que ele faz aqui o ataque dele. Nossa! Muito brabo, muito brabo mesmo. E com mais um pouquinho de grana aqui, 4.200, 5.000, 6.500, a gente já consegue colocar o Sabo. E, pelo que eu sei, parece que a gente consegue colocar 5 Sabo, tá certo? A gente consegue colocar tudo isso. Já tem, ó, tem um aqui, tem outro que eu coloquei aqui na frente, então são um total de 5 Sabos aí que a gente pode pôr. Vou evoluir eles aqui, e cara, é uma graninha pra poder colocar eles, hein? Deixa eu ver aqui, a gente consegue colocar 5, então a gente consegue fazer uma conta básica. 1.200 pra poder colocar, mais 1.500 a primeira evolução, 2.000 a segunda, 3.000 a terceira, e ele ganhou um novo ataque. 4.200, 5.000, tá ficando um pouco caro. E 6.500, eu acho que essa daqui é a última. Totalizando 23.400, né? 23.400, se a gente pegar esse valor de 23.400 e multiplicar por 5, dá 117.000 pra colocar todos os Sabos, né? Tipo, eles não tão evoluídos, isso aí já é algo que eu quero deixar, tipo, dito, né? Porque às vezes as pessoas vêm aqui pra poder ver como é que funciona. Trouxe melhordinhos aqui dessa vez pra poder estar com a gente presente, né? E, cara, olha a bagunceira que vira isso daqui, hein? O Sabo também faz parte dos novos míticos que apareceram aí, que estão fazendo parte, né? Da nova update. E ele tem a evolução dele sim, né? Que a gente queria aí, né? Como eu posso explicar, eu queria evoluí-lo. Vamos ver se a gente consegue evoluí-lo logo. Eu acho que ele tá mais pra um metagraude, tá? Não sei se ele pega aéreo. Pelo que eu vi ali, ele não pega aéreo. Os ataques dele não funcionam em aéreo. Pra ter essa quantidade também, eu tenho certeza que não pega aéreo mesmo, tá? Então isso daí já é algo que eu já descarto. Tá? A gente consegue evoluir ele com Smile Fruits, né? Que seriam aquelas frutas que a gente pega a mesma do Lau, a mesma do Luffy. Só existe essa fruta, né? Pra poder pegar. Então todos eles basicamente evoluem com a mesma fruta, né? É... Tava até tentando dar uma olhada aqui se mostra alguma coisa, mas ainda não mostra nada sobre a fruta. Bom, como eu disse, 23.400 pra gente colocar ele. Ele é do físico com o fogo. O ataque dele dá 4 hits de Burn. Ou seja, ele é um personagem que vai queimando aí, né? No level 100 ele vai dar 30 mil de dano, mais 12 mil do fogo que vai ticando. Ou seja, ele consegue dar 42 mil. Agora aqui ele tá dando 9k, mas ele consegue chegar aos 30 mil de dano. Que não é algo tão assim, né? Nossa senhora, que dano absurdo. Mas evoluindo ele, deixando ele mais forte, obviamente a gente consegue. Quando ele evolui, ele se torna, sabe, Flame Imperial. Tipo, seria o imperador da chama, né? E aí o dano já começa a dar uma melhorada, mas aí a gente precisa poder testar, né? Pra ver. E evoluir o Sabo. Eu não sei se ele de fato é o melhor, né? Da update. Eu já vi outros personagens aí, né? Pra ser bem sincero da update, tá faltando o secreto e mais um. Que eu não vou revelar qual que é. Vocês tem que ver se é entre o Fuji e entre o Sope, né? Que é o que tá faltando aí. Logo, logo eu vou trazer pra vocês o meu time atualizeiro. E, cara, o fogo dele ali pega e fica animaçãozinha no personagem. Isso é bem legal. O legal é que dá pra colocar 5 Sabo, né? Tipo, é uma grande quantidade. E se você for pensar, se por exemplo ele dá 30 mil de dano, vai ser mais ou menos... Se a gente fizer uma conta aqui, seria 150 mil de dano somando todos. Mais os tiques ali, se a gente pegar como base os 12k, dá pra gente colocar 60 mil de dano. É isso. Então dá ali seus 210 mil de dano somado todos os Sabos. Isso que eu tô falando é desse jeito que ele está, né? Sem evoluir e no level 100. Que no caso o meu ainda não tá level 153. Porque eu já joguei com ele, mas eu não ativei o efeito. Eu só, tipo, coloquei ele ali e não prestei atenção em nada. Então, tipo assim, só cliquei em evoluir e tals. Porque eu já sabia que eu ia fazer esse vídeo. Eu já queria pegar as kills. Porque logo em seguida eu já quero evoluir os meus personagens. Eu não quero, tipo, ficar segurando aqui, entendeu? Por isso que agora tá ele aqui, né? Inclusive vocês já viram os outros, né? Como o Luffy Balsy e o Lau. Eles dois, eu já peguei a quantidade de kills. E a gente vai evoluir. Vou fazer o teste deles evoluído. E vou mostrar como é que a gente evolui também. Como que tá pra poder pegar essas maçãs. Se tá fácil ou não, né? Até porque evoluir essa tanta quantidade de personagens é algo que demanda muito tempo. E dá muito trabalho. Vocês sabem que pra farmar essa quantidade aí de fruta, de coisa. Vai ser um pouco complicado. Eu ainda nem terminei o modo história. Porque eu tô farmando as kills, tô farmando gema. Que eu tô sem nenhuma. Por incrível que pareça, eu não tenho nenhuma gema. Eu consegui dropar as 39 mil gemas que eu tinha. Inclusive eu vou ter que fazer um rap-dash aí do João pra poder farmar novamente. Tem até personagem antigo que eu já tinha gravado. Que ainda não saiu pra vocês. Personagens secretos meus. Porque veio a atualização. Eu ainda não consegui nem terminar os outros que eu tinha da outra atualização. E já veio novos. Então aqui, mano, a gente para tudo que a gente tá fazendo pra poder trazer pra vocês. Inclusive esses novos. Eles já estão com o item tudo pronto pra poder evoluir. Só que eu não vou evoluir porque eu quero evoluir os novos. Eu quero ver como é que vai funcionar aí todos os outros personagens. Então a gente vai evoluir todos independente. Ah, esse é melhor, esse não. A gente vai montar o time de One Piece. Cara, eu quero ver como é que vai ser isso aqui. Porque eu acho que vai ser bem legal. Imagina a gente com o time de One Piece certinho ali. Nossa, isso ia ser muito da hora. A gente tem o Farmer, tem tudo. Vamos ver como é que vai funcionar isso daí. E aí eu acho que a gente consegue montar o time de One Piece. Não sei se a gente consegue montar o time dos chapéus de palha, hein. É, tem uns ali que é meio gorp, né. Mas, enfim, mano. Esse daí é a história pra um outro vídeo. E, mano, é isso. Esse foi o Sabo. Eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham. Qual que é o seu personagem favorito. Se você acha que o Sabo é mais fraco. Ou não, porque eu gosto de ter esse debate aí no vídeo. E, mano, vamos embora. Porque dá o update Falta Secreto. E mais dois. Agora eu quero que você adivinhe. Qual que é que eu ainda não peguei?